Eu me apaixonei perdidamente pela Elvira Vinha nos últimos anos, assim, na última década, vai. Foi uma perda muito, nossa, lamentável pra literatura nacional. Eu acho que ela deveria estar muito mais lida do que ela é, embora ela já seja bem consagrada, né? Então eu leria tudo dela, toda a produção adulta. Nunca conheci nenhum dos juvenis dela, devem ser bem interessantes também. Infantis, acho. Mas eu nem sei se eu indicaria um só, porque eu realmente amei todos. Vamos indicar a obra. É, a obra, mas enfim, teve o Por Escrito, que foi premiado, que acho que foi por ele que eu conheci. Então tá aí um valor de prêmio literário. Eu conheci a Elvira ao procurar os ganhadores de algum prêmio, acho que foi Oceanos. Maravilhoso. Tempos atrás. Não tem o Por Escrito, tem o Nada a Dizer. São livros mais curtos, né? O Nada a Dizer é mais curtinho, pra quem quer mais. Ah, seis em ponto é curtinho também.